Oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Bem-vindos a mais um vídeo no canal E o vídeo de hoje, gente, é de compras do mês de julho de 2019 Eu ia falar 2018 Bom, gente, a gente foi mais um supermercado diferente esse mês Esse mês a gente foi no Mineirão Atacarejo, aqui de Betim E vamos ver se lá tem coisas boas, baratas, né? E ver quanto que ficou nossa compra do mês Então não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Comentar aqui abaixo, compartilhar com as amigas E bora curtir com a gente essa compra do mês Um dia, abacate e orçelã, é muito bem isso Não sei se eu não tenho nada mais em conta O que você não deu? O que você não deu? O que você não deu? É muito bom Fácil que não é exosta e aí o que é isso o caro de cifre do reino aqui a centavos o que é isso 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 Dá para a pocalha. 75, 81. Um só também. 4,21. Vou levar esse aqui para experimentar, gosto desse de tomate, R$ 2,28, R$ 3,27 Esse aqui está na promoção, pino grande R$ 2,48, carinho de trigo R$ 70, todo esse é a validade Nossa, cara, hein? É barato isso aqui, olha Mini chic, ui É, mas ele é essencial É, para fazer o dia de nossa semana é Exatamente, a gente não vai sair e precisa comer alguma coisa, né? Eu vou levar, porque aqui é bem separado, depois nós vamos comprar o pão Essa é grandona Essa é grandona Essa aqui, olha Essa é grandona É mesmo Ah tá, aquela R$ 2,38 E esse aqui é na R$ 0,94 Esse aqui, né? Gente, eu amo esse requeijão, esse requeijão é vida R$ 4,95 Ah, pegando açougue, porque aquela outra que está lá, ela estava vendendo Essa é grandona Essa aqui, olha É Olha o pico de coxa de frango, é essa É, mas isso aqui é carmes mesmo, amor Porque é carne mesmo Olha que bonito esse pão, olha Olha que bonito esse pão, olha Olha que bonito Olha que bonito Eu quero um desses R$ 67 Não, não, não R$ 67 Não tem recheadas Não tem recheadas do outro, olha Só tem do outro, não é normal R$ 67 Ui, seguidas Ui, seguidas O pé, o pé, é o pé Aqui, tá R$ 1,55 recheada em mora Esse também vai ser mais gostoso Ui, recheada em mora Tá assim Cadê a Maria? Não tem Maria Não tem Maria, não, amor Ele é mais barato que os outros, só faz a gente Já deixei as compras todas aqui em cima da mesa Já aguardei tudo E agora vou mostrar pra vocês E surpreendam pelo preço final, gente Gostei bastante Então vamos lá Estar aqui em cima da mesa É, aqui gente Temos pimenta do reino A minha tá acabando, eu comprei essa aqui de pacote maior Tem um ser encherido aqui É Aqui também tem dois açafrão da terra Que o meu tinha acabado Eu peguei dois Um pacote de um quilo de feijão É Um pacote de dois quilos de arroz Esse daqui é suficiente pra nós, tá gente? E dois de açúcar Um pouquinho Aqui Um café de 500 gramas Esse café é muito bom Se vocês tiverem a oportunidade de experimentar Ele é muito bom Compramos também Essa massa de macarrão aqui Clarine, né? Ela é muito gostosa E aqui debaixo, lasanha Compramos três leites Ainda tem três aqui Então eu só repus mais três, tá? Integral Aqui de bebida A gente comprou um refrigerante da Pepsi Um suco de... De abacaxi e cortelã Gente, esse suco aqui é maravilhoso Experimentem Muito gostoso mesmo Parece muito com natural E esse aqui de laranja Aqui compramos três óleos Esse mês eu gastei bastante óleo Então teve que repor Aqui quatro cremes de leite da Italac E três leite condensado da Italac também E esse aqui, gente, é semi-desnatado Vamos ver se ele é bom, né? Ele tava na promoção Compramos também nosso ketchup Que ele é maravilhoso esse ketchup aqui Gostamos muito Aqui alguns sucos de pozinho Aqui um pão de forma da Baldini E aqui alguns biscoitos Recheados da Nix Ali também recheado negresco, bono Esse de maisena Salpete pro marido E wafer Aqui temos três latinhas de sardinha Que eu gosto bastante Dois molhos de tomate da Predileta Ela é muito boa também A gente tá só repondo Porque já tá acabando Aqui maionese da Quero Aqui uma massa de bolo de chocolate E aqui uma farinha de trigo Aqui temos esse salgadinho Que ele é gostoso E dois desse aqui E aqui que faltou falar Batata palha Nós também compramos as verduras Todos nos supermercados Esse mês, tá? Tá tudo incluído E eu vou mostrar pra vocês O que a gente comprou Compramos batata Banana prata Tomate Cenoura Ó Duas mangas Abobrinha Abobrinha Cebolinha Maçã Laranja Limão aqui embaixo Repolho E beterraba E aqui uva Eu gostei bastante Achei que lá tava bem bonita as verduras Então já aproveitei e comprei Aqui também Eu esqueci de mostrar Também compramos alface E couve, tá? Porque a gente tem geladeira que estão E a murchar Aqui de frio nós compramos Dois requeijões da Vigor Um pacotinho dessa aqui De coxinha da asa Coxinha da asa É, coxinha da asa É, linguiça calabresa Esses É... Carne de hambúrguer É... Batata palha de 2kg Batata palha não, pata Batata frita 2kg É... Esse da anônica Que tamanho família Que ele é maravilhoso De morango Esse tamanho família também Vem de leite fermentado Mussarela em pedaço E presunto Presunto apateado E uma margarina aquário Então de frios foram isso E agora final É... Os produtos de limpeza e de cuidados Aqui temos É... Um papel higiênico Comprei esse desinfetante aqui Da Uol Perfumes Ele é de 1 litro Aqui compramos esse O cloro ativo Gosto muito dele É... Um... Sabonete líquido Pra colocar no meu negocinho Do banheiro Um condicionador da Monange Nunca usei Experimentar Pra ver se é bom Porque aqui acaba o condicionador Mas não acaba o shampoo E um homo desse novo aqui Que eles estão falando super bem dele Né gente? Então é... Vamos experimentar E... Essas foram as nossas compras Do mês De julho de 2019 Pouca coisa de produtos de limpeza Porque tem bastante aqui ainda É... Os produtos de... Frios E as nossas compras Geralmente a gente compra sempre isso Se vocês verem que não tem alguma coisa aqui Gente, é porque realmente a gente ainda tem Então é isso Agora eu vou mostrar pra vocês O que mais interessa Que é... O total Que gente Deu... 73 itens Ó... Deixa eu focar Foca meu filho E o total foi de... 293 reais E 82 centavos Gente... Ficou bem em conta Eu gostei bastante Porque geralmente É o que a gente compra mesmo E... Esse supermercado Tá aprovado Viu? E tem bastante variedade de produtos Então quem for aqui de Betim Vale a pena conferir E esse foi as nossas compras Do mês de julho Eu gostei bastante do preço Superou Todos os nossos preços Que a gente já fez E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueça de deixar o like Tá bom? Até o próximo vídeo Fique com Deus Um beijão e tchau! Tchau! Tchau!